Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente porque hoje eu quero conversar com vocês sobre caridade. Tem uma instituição chamada Larfrey Lucas de Moraes, que eu já participo como voluntária há mais ou menos uns dois anos. Meu marido acabou conhecendo por um e-mail que ele recebeu no trabalho, ele viu o blog, que tinha algumas informações. E ele resolveu que ele poderia ser voluntário fazendo o site, a gente foi lá conhecer o Frey, começamos a nos envolver e outras pessoas também começaram a participar. E com isso a gente fez o site, eu atualmente divulgo da forma que eu posso, a gente montou uma página do Facebook. Os outros voluntários tomaram mais a frente de criar um projeto que também está disponível no site, contando toda a trajetória do Lar, o que o Lar precisa, como funciona, os valores. Tudo isso está lá, bem aberto para todo mundo. O objetivo desse projeto é explicar, enfim, como tudo funciona, sejam para pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em ajudar. É muito importante dizer que o Lar não tem ajuda governamental alguma, tá? Nenhuma, zero. E ele é basicamente ajudado por pessoas físicas, não tem nenhuma empresa realmente que ajude o Lar atualmente. Então, eles precisam muito. É um local que acolhe idosos, tá? Em situação de risco a partir de 60 anos, que tem dificuldade de locomoção. A maior parte desses idosos estão acamados. E o Lar precisa muito, muito, muito de ajuda. Cada um ajuda como pode. Eu estava conversando com o Frey essa semana para verificar tudo que ele estava precisando para a gente fazer esse vídeo. E são cinco itens que ele está precisando mais nesse momento. Material de limpeza, fraldas, alimentos, principalmente ele citou alguns tipos de proteína, café, feijão, tá? Então, eu vou deixar o telefone de lá, porque assim, quem tiver interesse em fazer alguma dessas doações, pode ligar, informar melhor que tipo exatamente de coisa. Essas necessidades variam, tá? Então, tem momento que alguém doa e que aquilo ali está ok, mas outra coisa vai ser mais necessária. Então, funciona muito assim. Como não tem uma doação fixa de uma empresa e tal, são mais pessoas físicas, cada um vai ajudando como pode. Ele tem alguns mais fixos, outros não. Então, é sempre importante dar uma ligada para perguntar. O telefone do Lar, é importante dizer que fica em Salvador, tá? 71, o DDD, 3207-7033, tá? Vocês podem falar com o Frei Floresvaldo. Ele que é a pessoa que está lá à frente de tudo, todos os dias, cuidando desses idosos, dedicando sua vida a isso. O projeto, na verdade, começou porque ele ganhou uma herança e ele comprou uma combi, começou a distribuir alimentos e aí foram aparecendo pessoas idosas precisando, abandonadas. E com isso, ele resolveu começar realmente esse projeto do Lar. O Lar fica no imóvel alugado, localizado no bairro da Ribeira, tá? Eu já estive lá algumas vezes, visitando os idosos. No final desse vídeo, eu vou deixar uma matéria que foi feita jornalística, para que vocês conheçam realmente, não através de minhas palavras, mas através de imagens, através do... A maioria dos idosos lá estão acamados. As figuras lá, tem uma que é ex-costureira e o Frei disse que tudo que ela acha pela frente, de almofada, de coxa, ela descostura tudo. Teve uma outra senhora que sofreu um acidente e que ela perdeu a memória e ela não tem documentos. Então, ninguém sabe, não consegui identificar a família dela, ela também está lá. Eles ficam muito contentes quando a gente vai lá conversar, né, uma companhia. Tem uma idosa que às vezes ela vai para a casa de uma pessoa, depois ela volta para lá, enfim. Meu objetivo desse vídeo é pedir que vocês ajudem como vocês puderem, tá? Você pode ajudar com o seu tempo, indo lá, dando atenção, conversando, né, levantando esse lado psicológico deles. As pessoas precisam de atenção, conversar e tal. Então, isso é muito bom para eles. Você pode doar seu tempo como profissional, tá? Pessoas da área de saúde, área médica, eles precisam muito lá. O lá é muito limpinho, é tudo muito cuidado, a cozinha, o banheiro, a gente tem tudo bonitinho e tal. É simples, mas, né, é feito com muito carinho, muita limpeza, muito aceio. Mas eles precisam da ajuda, tem faculdades que vão. Então, às vezes, você é um profissional, você pode juntar um mutirão, ir com seus colegas, fazer uma ajuda, um professor, né, fazer um trabalho com a faculdade, estar presente. Você pode também, você está distante, está em outro estado, não tem como ir lá, você pode fazer uma doação, tá? Você pode doar na conta, no site a conta está disponível, mas eu vou dizer aqui também. É Caixa Econômica Federal, agência 0991, operador 003, conta corrente 15770. Eles têm o CNPJ 14, 411, 214, barra, mil ao contrário, traço 65. Então, assim, gente, vocês podem ligar, conversar, perguntar, tirar as dúvidas de vocês. E se você já está envolvido com outra instituição e você não pode ajudar essa no momento, você simplesmente pode divulgar, que é uma forma de ajudar muito, tá? É uma instituição que eu me dedico de coração, eu estou fisicamente longe, mas como eu posso, eu estou ajudando, né? Agora o Natal está chegando, a gente vai estar indo lá para fazer doação de fraldas e o que mais conseguimos. E eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que vai atingir muitas pessoas em todo o Brasil, talvez em outros países também. E eu acho que essa é uma forma de ajudar. E, gente, não só no Natal, tá? O ano todo, fazer caridade é bom, faz bem a gente, faz bem ao outro. E é importante dizer que fome e doença não podem esperar, tá? Então, fiquem com vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Fundado há três anos, a instituição de caridade Frei Lucas de Moraes tem como principal trabalho e objetivo cuidar de idosos acamados. Na maioria das vezes, são idosos oriundos de hospitais públicos, de comunidades e famílias carentes. Hoje, estão no lar 14 idosos e quem pode falar melhor sobre esse trabalho primoroso é o Frei Floresvaldo. Um Frei que, como nós podemos observar, toma conta, bem como cuida, na verdade, de 14 idosos. Frei, parabéns pelo trabalho 100% de caridade pública. Ou seja, nenhuma instituição colabora com o trabalho de vocês. A instituição vive 100% da caridade pública. Eu não recebo nada de prefeitura, de governo, sim das comunidades, das pessoas que vêm ver o nosso trabalho e ajuda de uma certa maneira. Mas pessoas físicas, nem pessoas jurídicas, são pouquíssimas. De que forma as pessoas podem colaborar com esta ação primorosa do Lar Frei Lucas de Moraes? Precisamos de alimentos, de fraldas, de medicamentos, de produtos de limpeza e bastante, roupas, cobertores. E a maneira é de ligar para o telefone 71-3207-7033, ouvindo no nosso endereço, na Visconde de Caravelas, número 10, no Largo do Papagaio. Além das tratadoras, das cuidadoras dos idosos, alunas de enfermagem que vêm até o local para prestar o serviço fundamental para o trabalho de vocês aqui no Lar. Sim, hoje nós contamos com o apoio do CTM, que é curso de enfermagem e de nutrição. Eu não ando ainda, mas eu não estou perdendo minha fé não. Estou chamando por Deus toda hora. Por mim, por todos. Era só individual. É por todos, até o presidente. Um descaso imenso com os idosos e de sua própria família, né? Esse problema já ocorre dentro dos seus próprios lares. São muitas as enfermeiras, as cuidadoras, claro, tudo isso devido à colaboração do Centro de Tecnologia Metropolitana. O professor Rui, que se faz presente, ele que traz as enfermeiras. O trabalho do senhor é fundamental aqui ao Lar, Frei Luca de Moraes. O senhor tem consciência disso, né, professor Rui? Com certeza. E cabe também à instituição de ensino não somente trabalhar a parte técnica dos alunos. A gente tem que fazer a parte social também. Acredito que toda instituição de ensino, principalmente as instituições profissionalizantes e na área de saúde, tem que fazer um trabalho semelhante a esse que nós estamos fazendo aqui. Experiência nova. Nunca tive contato com pessoas assim. Para mim são pessoas especiais. Através do olhar deles, né, a alegria de estar tendo contato com a gente, de estar conversando, brincando, que muitas vezes não tem pela família. Então é muito gratificante. Dona Antônia, três anos já no Lar. Agora, a senhora sofreu um acidente, foi para o HGE, outro hospital. A família da senhora, onde está? Não, ninguém veio me ver. Três anos, ninguém veio visitar a senhora? Não. Ninguém aqui está procurando punir. A gente está procurando, pelo menos, trazer os familiares que dê afeto. Porque ele não está rejeitando nenhum idoso aqui. Ele quer cuidar dos idosos. E que as pessoas venham, pelo menos, dar o amor. Porque a comida ele tem providenciado. Podemos dizer, claro, que a família dela, as enfermeiras, a albergaria, professor Rui, as cuidadoras, os outros idosos acamados, e principalmente o Frei Floresvaldo. Todos esses que eu falei, é a nova família da senhora. É, a minha nova família. Pessoas que eu gosto, pessoas que gostam de mim também. Gosto deles. Aqui a senhora é feliz? Sou feliz.